E vamos ler os primeiros versículos, versos de 1 a 6, Marcos capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo Donde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos ainda para mais um verso no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos preparou essa noite juntos. Somos muito agradecidos por podermos nos reunir no nome precioso do Teu Filho. Para nós é um privilégio tão grande podermos abrir a Tua Palavra, meditar nela, ser por ela ajustados, exortados, consolados. Recebermos Teu suporte e Teu ensino por meio da Tua Palavra. Nós apreciamos, Senhor, Tua Palavra e necessitamos dela mais do que do pão diário. Por isso, pedimos que o Senhor estenda Tua mão misericordiosa e fiel e nos alimente nessa noite com a Tua Palavra. Concede-nos ouvir-te diretamente no nosso coração e também ouvirmos a Ti como congregação. Nós te suplicamos, Senhor, administra e governa sobre esse tempo. Para a Tua honra, Tua glória, Teu louvor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos a um ponto no Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versos iniciais que nós vemos, de 1 a 6. E estamos, então, fazendo um estudo sequencial desse Evangelho de Marcos, porque assim entendemos o Senhor, particularmente quanto a esse Evangelho, seguimos uma sequência, por causa da necessidade que temos visto, de uma maneira renovada, podemos assim dizer, nesse tempo que estamos vivendo, de aprendermos um pouco mais do servo dos servos. não apenas para conhecê-lo intelectualmente, não apenas para conhecer seus ensinos, não apenas para nos maravilharmos diante dos seus encontros, que foram tantos, inclusive já estudados até aqui, mas há um motivo principal, é que nós sejamos aperfeiçoados no serviço. E só há uma maneira de sermos aperfeiçoados no serviço, é que o caráter do servo esteja sendo formado em nós. E como que o Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo tem, basicamente, dois instrumentos. O primeiro, e ele entra em primeiro lugar porque é um instrumento por excelência, que o Espírito Santo usa na vida dos cristãos, é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, viva e eficaz, penetra, divide, alma, espírito, sonda mente, sonda coração, sonda propósitos, para quê? Para que nós possamos, na sua luz, vermos a luz. E contemplando na sua luz a sua glória, nós sermos transformados de glória em glória. Então, é isso que o Espírito Santo faz quando a Palavra de Deus é utilizada, quando ela está nas mãos dele, do Espírito Santo. Irmãos, é por isso que nós nos reunimos. E essa lição tão simples, mas, por outro lado, tão fundamental, ela seja sempre mantida no nosso coração. Nós não nos reunimos porque é quarta-feira. Nós não nos reunimos porque é dia de estudarmos a Bíblia. Nós nos reunimos porque nós estamos pedindo, suplicando, assim deve ser, pelo menos, o nosso coração, de anseio, de súplica, para que o Espírito Santo, que é Deus, tome a Palavra de Deus e a use nas nossas vidas, coletivamente. Porque isso tem que ser verdadeiro cada dia. A nossa história é jornada com o Senhor. Mas quando nós nos reunimos, quem de nós irá negar que nós temos uma medida maior da revelação, da graça, da manifestação do nosso Deus. Ninguém de nós pode negar. Porque isso é um fato. E é o fato mais abençoado da reunião da igreja. Ao contrário, se não fosse assim, ficaremos em nossas casas, porque nós temos o Espírito Santo, cada um de nós. Nós temos a Bíblia, cada um de nós. Nós temos o nosso fiel pastor, nosso Senhor, cuidando de nós. Então, por que reunir? Quando nós nos reunimos, nós temos uma medida muito mais ampla de revelação, graça, luz, manifestação do Senhor nas nossas vidas, coletivamente. E mais que isso, nós temos caminhos apontados. Isso é muito importante. Nós não somos um seminário, um grupo de estudo bíblico. Nós queremos ter caminhos apontados pelo Senhor para nós para que nós possamos seguir. Isaías diz que o Senhor, na sua fidelidade imensa, Ele faria com que nem os loucos errassem o seu caminho. Ouvirá por trás de ti uma voz. Esse é o caminho. Andai por ele. Então, meus amados irmãos, essas duas coisas são o motivo de nós nos reunirmos. Nós queremos que o Senhor sempre nos visite com palavras proféticas, exortando-nos, chamando-nos ao arrependimento e apontando o caminho. Essas são as três características de uma palavra profética. Então, mantenhamos nosso coração assim, diante do Senhor, para que essa noite cumpra esse propósito em nossas vidas. Por que nós lemos esses seis versos do capítulo 6 de Marcos? Você veja que esse capítulo é imenso. Olha aí na sua Bíblia, ele tem 56 versículos. São relatos que serão estudados na sequência. Essa instrução que o Senhor dá para os seus doze. A morte de João Batista. O que isso significou. A primeira multiplicação dos pães. Veja, está aí. Grandes lições nessa multiplicação dos pães. O Senhor encontrando os seus discípulos naquela tempestade no mar. Veja que assim termina o capítulo. Não faz muito tempo, se me recordo bem. Nós estivemos compartilhando esse texto com os irmãos aqui. São lições de extremo valor. Nosso Senhor no monte orando. Os discípulos remando. Iniciando uma jornada que seria de algumas horas. E levando mais ou menos dez horas a remar. Sem chegar no seu destino. Porque encontraram um vento contrário. Dificuldade a remar. Há muitos princípios. Muito impressionantes nesse relato. E estão todos no capítulo seis. Agora, nós selecionamos hoje apenas seis versículos. E nós vamos destacar, na verdade, um versículo. Esse verso três do capítulo seis. Por favor, olhe de novo. Somente esse verso. Unido a Lucas 2, 52. Nós vamos ver que é paralelo a ele. No sentido que vamos compartilhar aqui. E nós vamos gastar todo o tempo de hoje. Em cima dessa frase. Tentando, com a ajuda do Senhor. E através de muitos outros textos. Que o Espírito Santo nos ajude. Para ver a beleza disso. Nós vamos ver que esses dezoito anos. Ocultos da vida do nosso Senhor Jesus. Eles estão embutidos. Nessa frase. Essa frase descreve. Dezoito anos de silêncio. Vamos entender isso aqui. Nosso Senhor, do zero. Desde o seu nascimento. Até os trinta anos. Nós temos apenas dois relatos da sua vida. Você sabe. Quando o Evangelho de Lucas começa. Ele é o mais detalhado. Nesse sentido é Lucas. Nós vamos ver os relatos do nascimento. Então, o Espírito Santo falando com Maria. O verbo gerado no ventre da Virgem. Seu nascimento. Os cânticos maravilhosos. Antes disso, o de Zacarias. Depois temos o de Simeão. Com o Senhor nos braços. Depois temos o de Ana. Temos o de Maria. São quatro cânticos. Todos esses eventos do nascimento. Nascimento da geração humana. Digamos assim. A encarnação do verbo de Deus. Então, esse aí é o primeiro relato. Do nascimento. Depois do nascimento. Até os doze anos. Não temos nada. Depois dos doze anos. Nós temos alguma coisa. Quando o nosso Senhor. Você se lembra também. Creio eu. Ele é deixado para trás. Naquela caravana dos seus pais. Que iam para Jerusalém. Quando retornam. Nosso Senhor é deixado ali. Aos doze anos. E eles se dão conta. De que ele não estava na caravana. Retornam para buscá-lo. E encontram o Senhor no templo. Conversando com os doutores. Já admirados. De sua sabedoria. Mas o que é mais importante ali. Do Senhor com doze anos. Lembre-se que. Até mesmo naturalmente. Falando. Os meninos de doze anos. Daquela época. Não eram bobinhos. Como são os de hoje. Não. Eles eram meninos. Que eram desde muito cedo. Eles eram instruídos. Na palavra do Senhor. O que infelizmente. Acontece pouco. Hoje. Que o Senhor nos ajude. A retomarmos. O significado disso. Nas nossas famílias. Então eles eram instruídos. Na palavra do Senhor. E aos doze anos. Eles já faziam o seu Bar Mitzvah. Que é uma cerimônia judaica. Que ainda é realizada até hoje. Quando a criança. Agora adolescente. De doze anos. Ele seria. Digamos. Responsável. Diante da lei. Da lei de Deus. Da lei moral. Da lei do Senhor. Imagina isso. Doze anos. Um menino de doze anos hoje. Ele é tão pouco instruído. Ele tem tão pouca consciência. De quem é o Senhor. Ele tem tão pouco apego. A palavra do Senhor. Com raras exceções. Mas não era assim nos dias do Senhor. E muito menos com o nosso Senhor. Então nosso Senhor Jesus. Aos doze anos de idade. Estava lá no templo. A caravana retorna para buscá-lo. E você lembra o que ele disse. Não é? Interessante que sua mãe. Diz assim. Teu pai e eu estávamos aflitos. A tua procura. Teu pai e eu estávamos aflitos. Sabe o que ele responde? A mim me convinha cuidar dos negócios do meu pai. E ele não está falando do seu pai José. Os negócios da carpintaria. Ele está falando do seu pai Celestial. Então é a primeira nota que nós temos da consciência messiânica de Jesus. Pense sobre isso. Quando foi que Jesus manifestou sua primeira consciência de que eu sou o Messias? Ele era o Messias. Aí. Aos doze anos. A mim me cumpre cuidar dos negócios do meu pai. Isso é consciência messiânica. Para isso eu vim. Sua missão. Depois dos doze. Escute bem. Até os trinta anos nós não temos nada. Então nós temos uma lacuna de dezoito anos. Quando nosso Senhor cumpriu trinta anos o que aconteceu? João Batista, o precursor, seis meses mais velho que ele. Anuncia o Cordeiro de Deus. Batiza o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é levado imediatamente ao deserto para ser provado. E do deserto ele volta a Galiléia e vai na sinagoga da sua cidade, Nazaré. Abre a palavra de Deus em Isaías 61 e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. E inicia o seu ministério aos trinta anos. Agora, o que eu queria buscar meditar com os irmãos nessa noite, o que para mim tem sido de muita beleza, é o que está por dentro e por trás dessa frase. Vamos de novo a ela. Não é este o carpinteiro? Você está vendo o verso 3? Ou seja, essa é uma frase que unida a de Lucas 2,52, já vamos citá-la de novo aqui. São as únicas duas frases que descrevem, vamos por descrever entre aspas, a vida de Jesus nesses dezoito anos ocultos. Dos doze, repetindo, até os trinta, dezoito anos. O que nós sabemos desses dezoito anos? Aqui está a primeira frase. Não é este o carpinteiro? Então nós sabemos que o Senhor estava lá, na carpintaria de José, seu pai, trabalhando com madeira, dezoito anos de silêncio oculto. O que mais nós sabemos são duas frases então, a outra nós já lemos e por isso lemos, Lucas 2,52. O que mais que nós sabemos que aconteceu dos doze aos dezoito? E crescia gente em o quê? Três coisas. Sabedoria. Porque ele não nasceu com um chip divino implantado no seu cérebro, conhecendo toda a vontade de Deus, todos os caminhos de Deus e toda a palavra de Deus. Não. Ele não é um super-homem. Não é? Ele é um homem. Então ele cresceu em sabedoria. Jesus cresceu em sabedoria. Jesus cresceu em graça. Porque da sua plenitude, se referindo a Deus agora, nós recebemos graça sobre graça. Assim foi com o nosso Senhor. Ele também recebeu graça sobre graça. E graça em outras palavras significa simplesmente provisão. Graça é provisão. É conceder algo a nós que nós não temos. Para nos habilitar, nos suprir, nos provisionar. Então Jesus cresceu recebendo provisão e mais provisão, suprimento e mais suprimento. Cresceu em sabedoria. Cresceu em graça. E cresceu em estatura. Porque ele era um homem normal. Então ele tinha que crescer em estatura. Se ele fosse alguma coisa diferente de um homem, quem sabe ele já poderia ter se manifestado como um adulto. Uma aparição, uma manifestação. Nada disso é verdade com relação a ele. Ele assumiu a natureza humana completa. Como todos nós. Então vamos de novo às duas frases. Não é este o filho, ou melhor, aí. Não é este o carpinteiro. Ele não era apenas o filho do carpinteiro. Ele era carpinteiro. Não é este o carpinteiro. E com essa frase nós temos a de Lucas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Vamos lembrar. Essa frase de Lucas 2,52 está exatamente depois do texto que eu acabei de citar. Quando a mãe dele diz, teu pai e eu estávamos aflitos da tua procura. Ele diz, não sabias que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai. Outra tradução diz, me cumpri estar na casa de meu pai. Logo depois disso é que nós temos esse versículo de Lucas 2,52. E crescia Jesus. Então particularmente está se referindo a que período? Dos 12 aos 30. Por isso o versículo está aí. Então dos 12 aos 30 crescia Jesus. Mais sabedoria, mais graça e mais estatura. Porque ele está se tornando homem. Compreendeu, irmão? Passando da adolescência para a vida adulta. É só isso que nós temos nesses 18 anos. Agora quero te dizer uma coisa. Nós temos muitas. Referência no Novo Testamento. E agora vamos entrar nelas. Para nos ajudar a entender o que acontecia nesses 18 anos. Aí nós poderíamos pensar, mas se não temos relato nenhum, então como podemos fazer isso? Vamos descobrir juntos como e por que nós podemos fazer isso. Então vamos lá dando alguns passos. Primeiro passo. Nós vamos destacar quatro notas. Quatro passos. Vamos dar um primeiro passo. Vamos falar um pouquinho sobre o isolamento em Nazaré. Vamos chamar de isolamento e vamos colocar entre aspas, porque nós nada sabemos do menino carpinteiro dos 12 aos 30. Então vamos chamar de vida secreta, de vida oculta, porque é isso que é. A vida oculta, secreta, isolada, nessa cidadezinha chamada Nazaré, que era vista pelos outros como um nada. Você se lembra que quando o Felipe vai falar sobre Natanael, que ele encontrou o Senhor, Natanael diz assim, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa, você vê qual era a reputação que Nazaré tinha? Quando Nicodemus estava entre membros do Sinédrio, e você sabe que Nicodemus era um discípulo oculto de Jesus, João 7. E eles estavam buscando já perseguir o Senhor e aprisioná-lo e acabar com ele, Nicodemus se coloca discretamente ao lado de Jesus. Ele era um membro do Sinédrio, Nicodemus, da alta classe da religião judaica, e ele foi ganho pelo Senhor Jesus. Nós sabemos a história de Nicodemus com Jesus lá em João 3, não é assim? Importa-vos nascer de novo. Então esse Nicodemus foi ganho pelo Senhor. Mas ele tinha medo de se manifestar publicamente. Então, quando o Sinédrio buscou perseguir Jesus, ele se colocou como que a favor de Jesus discretamente. E os membros do Sinédrio estranharam isso. E perguntaram assim para ele, você não sabe? Examina a lei e você verá que de Nazaré ou da Galileia não se levanta profeta. Então esse Jesus que estão dizendo que é um profeta, não pode ser profeta, porque da Galileia não se levanta profeta. E Nazaré era uma cidade da Galileia. Porque embora Jesus tenha nascido em Belém, da Judéia, como eles sabiam pelas profecias, ele foi criado em Nazaré. E essa era uma pedra de tropeço. Para que os homens o reconhecessem, por revelação de Deus o Pai, baseado no que ele era. Não apenas porque tinham a lei nas suas mãos. Então esse Nazareno, esse menino que nasceu em Belém, sim, mas foi criado em Nazaré, ele foi criado nesse lugar que tinha essa tal reputação. Nada de bom pode sair de Nazaré. Não tem profeta nenhum de Nazaré. Então, irmãos, nós temos 18 anos do menino em Nazaré. E vamos ver o que aconteceu ali. A primeira nota será uma nota mais geral. Queria que você abrisse comigo num dos cânticos do servo. Isaías 49. Que eu já disse para os irmãos que esses cânticos do servo, descritos em Isaías, são muito interessantes quando são estudados à luz do Evangelho de Marcos. Porque se referem ao servo dos servos, que é o tema de Marcos. Então, abra por favor, Isaías 49. Vamos ver os três primeiros versos. Ouvir-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. De quem será que o profeta está falando? É claro que é do Messias. E nós vamos ver como isso é muito claro mais à frente. Segundo verso. Ele fez, Deus, o Senhor, Jeová, fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Olha aí os anos ocultos de Nazaré. Na sombra da sua mão me escondeu. Mais que isso ainda. Fez-me, esse me é quem? É o Messias. É o servo dos servos. Fez-me como uma flecha polida e me guardou. Guardou. Nós já vimos a palavra escondeu. Agora estamos vendo a palavra guardou. Guardou-me na sua aljava. Irmãos, nós temos toda a autoridade bíblica para chamar essa aljava de Nazaré. Nazaré foi a aljava secreta, oculta, escura, onde Jeová colocou a sua flecha polida, que seria disparada quando ele tivesse 30 anos de idade. Você entendeu? Até lá essa flecha está guardada num lugar escuro, na aljava de Deus. Na verdade serão 30 anos ao todo. E particularmente desde a sua consciência messiânica, 12 anos, até os 30 anos, são 18 anos. Lá está a flecha guardada, escondida, na aljava de Deus. E o que estava acontecendo com essa flecha durante esse tempo? O Pai está polindo essa flecha. Para que aos 30 anos seja posta no arco e disparada contra os inimigos do rei, como diz o Salmo 45. Agora, como nós sabemos que essa flecha, esse servo, é o Senhor? Então olhe para o verso 3, por favor. E me disse. Então me fez, ou fez a minha boca como uma espada aguda, me escondeu na sombra da sua mão, me fez uma flecha polida, me guardou na sua aljava, você está vendo os passos? E me disse. O que disse? A ele. Tu és o meu servo. És Israel por quem hei de ser glorificado. Podemos dizer que há dois servos do Senhor nos chamados cânticos dos servos. O primeiro servo é um servo nacional, literal, a Israel. Então, no plano literal, esses cânticos dos servos se referem a Israel, porque era o povo da aliança de Deus, era o povo que foi separado por Deus de todas as nações, para ser tanto a casa de Deus por um lado, como o testemunho de Deus por outro lado, é um instrumento de Deus para revelar quem é Deus. Então isso era Israel. Mas nós sabemos que, profeticamente, esse servo descrito nos cânticos do servo em Isaías, é o Senhor Jesus. Israel falhou, e falhou horrivelmente, como servo do Senhor. Um servo adulterado, um servo corrompido, um servo que rejeitou o servo quando ele se encarnou. Mas o servo dos servos não falhou. Então nós temos uma aplicação literal, que é para Israel, e temos uma aplicação profética, que é para o Messias, o Senhor Jesus. E é claro que o que nos interessa é a aplicação profética, já que Israel falhou no que concerne ao seu serviço ao Senhor. Então tu és o meu servo, por quem eu hei de ser glorificado. Então os irmãos estão vendo como esse texto é interessante? Jesus na aljava de Nazaré. Dezoito anos, particularmente, ocultos. Agora avança aí uma folha, Isaías 50. Veja o verso 4. Vamos ler apenas esse, para esse tempo. Mais uma vez o cântico do servo continua. O Senhor, Deus, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Você viu o que nós lemos no 49, verso 2? Fez a minha boca como uma espada aguda, não é? E aqui no verso 4, Isaías 50. Ele me deu língua de eruditos. A mesma ideia, a mesma expressão. Para que eu saiba dizer boa palavra. Olha a espada aguda aí. Boa palavra alcançado. Por que que isso seria verdadeiro? O que que o Senhor Jesus estava fazendo 18 anos ocultos, secretos? Nessa aljava de Nazaré, como nós usamos a expressão. Aqui diz, ele me desperta todas as manhãs. Você acha que isso passou a ser verdadeiro a partir dos 30 anos? Que o ouvido do Messias começou a ser despertado depois dos 30? Você acha, irmão? É claro que os ouvidos do Messias começaram a ser despertados a partir dos 12. Porque ali ele teve a consciência dos cuidados, dos negócios, do seu pai, que não era José. Como nós já vimos, é muito claro. Então, aí está um versículo que descreve não apenas o ministério do Senhor, de 3 anos e meio. Mas descreve a vida do Senhor desde os 12 anos. Quando ele teve a primeira consciência messiânica. Deus o Senhor, Jeová o Senhor, me deu língua de eruditos, ou de discípulos, é o termo, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Que maravilha, irmão. E quando essa flecha formada, oculta, escondida, na aljava de Nazaré, foi disparada aos 30 anos, o que que nós vemos no Evangelho de Marcos? Nós vemos essa beleza se cumprir. O Senhor dizendo as boas palavras aos cansados. Ao endemoninhado, foi o primeiro relato de Marcos, um endemoninhado em plena sinagoga. E o Senhor expulsando aquele demônio. Cala-te, você é amordaçado. A mulher com fluxo de sangue. A filha de Jário ressuscitada. Que maravilhoso Evangelho é esse de Marcos. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você acha que o Senhor começou isso aos 30 anos? Irmão, é evidente que não. Porque Lucas 2 nos impede de pensar assim. Lucas 2, 52. Crescia o menino Jesus. Então, ali, adolescente. Em sabedoria, em graça e em estatura. Ele não ficou amortecido 30 anos? E aos 30 anos ele desperta. Entendi que eu sou o Messias. Vou iniciar minha missão. Não foi assim que aconteceu. Não é? Então, está aí a primeira relação importante para nós fazermos. Ele foi essa flecha polida, guardada na aljava de Nazaré. Esse isolamento em Nazaré, sendo polido por Deus o Pai, crescendo em sabedoria. Não se esqueça isso. Sábio, mais sábio, mais sábio e mais sábio. E nós vamos ver porquê. Vamos chegar lá. Como que ele cresceu em sabedoria. E também, graça, mais graça, mais graça e mais graça. E quando chega aos 30 anos e inicia seu ministério, João, o apóstolo, o conhece, o vê. E o que João tem a dizer dele? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque ele cresceu em graça. Como cresceu em sabedoria. Como cresceu em estatura. Não é maravilhoso, irmão? Nós temos um Redentor divino, humano. E humano com todas as letras. Graças a Deus. Como admirável é isso. Como nós adoramos o Senhor por isso. Vamos seguir. Hebreus 2, 17. Vamos abrir esse texto. E vamos ver um pouquinho também nesse texto o que significaram os anos de preparação. Essa aljava de Nazaré foram anos de preparação. Nós estamos acentuando 18 anos. E já expliquei porquê. Na verdade foram 30, mas do 0 aos 12 nós não temos nada. Só o relato do nascimento do Senhor. E esse menininho precisou ser amamentado, cuidado. Não é? Era um menininho como todos os outros. Até os seus 6 anos. Até os seus 10 anos. Mas aos seus 12 anos a coisa mudou. Ele teve aquela consciência dos negócios do Pai Celestial. Então nós estamos enfatizando 12 anos a 30 anos. E outra coisa. Dificilmente nosso Senhor poderia aprender as habilidades de carpintaria com menos de 12 anos. Então certamente ele foi introduzido, digamos assim, nesse ofício de carpinteiro. Nós sabemos que foi pelo seu pai. Porque um outro evangelista vai dizer que o seu pai também era carpinteiro. Porque vai dizer que Jesus era o filho do carpinteiro. E aqui Marcos diz que ele também era carpinteiro. Então ele aprendeu, obviamente, o ofício do seu pai. Então nós temos todas as diretrizes para crer. Como também é natural. Que a partir dos 12 anos ele entra nesse ofício com mais vigor, digamos assim. E mais. Há registros históricos. Embora não haja registros bíblicos. Nesse sentido não há nenhuma importância. Porque nós temos sugestões bíblicas nesse sentido. Que quando o Senhor Jesus inicia seu ministério, aos 30. Seu pai José já havia morrido há alguns anos. E o nosso Senhor Jesus era então o primogênito da família. E era o arrimo da família. Então ele conduzia essa carpintaria para o sustento dele. Para o sustento da sua mãe viúva. E para o sustento dos seus irmãos mais novos. Hebreus 2,17 tem um verso lindo. Sobre... Que nos ajuda a entender um pouco desses 18 anos de silêncio bíblico sobre a vida do nosso amado Redentor. Diz assim, Hebreus 2,17. Olha aí, por favor. No verso 14 já foi dito que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então destes, ele igualmente participou. Significa que quando o verbo se encarnou, ele assumiu uma natureza humana como qualquer homem. Participou de carne e participou de sangue. Esse é o verso 14. Esse aqui é o seu nascimento. Certo? Agora o verso 17 diz assim, Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, preste atenção, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Agora não está falando do nascimento de Jesus. Verso 14 sim, ele se torna participante de natureza humana completa. Carne e sangue como todo homem e mulher tem. Mas agora não apenas isso era necessário. Mas era necessário que esse verbo que se fez carne, ele em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. E os irmãos trabalham. E os irmãos têm responsabilidade. Seus irmãos, aqueles que ele chamaria, a ele, e revelaria o pai dele a eles. Ninguém conhece o pai, senão o filho. Ele vai dizer depois. E aqueles a quem o filho quiser revelar. Foi assim conosco. Por isso nós somos seus irmãos. Então era necessário não apenas que ele assumisse a natureza humana, mas que em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Nós temos aí um outro versículo muito precioso. Enquanto esse menino, dos 12 aos 30, estava trabalhando na carpintaria, o que está acontecendo? Ele está se tornando em todas as coisas, semelhante aos seus irmãos. Trabalhos, dificuldades, encomendas, encomenda de cadeira, encomenda de mesa, encomenda de não sei o que mais, de barco, tudo que era feito de madeira, não é? Trabalhando com as suas mãos, aplainando madeira, em tudo se tornar semelhante aos irmãos. Nós vamos ver mais detalhes disso mais à frente. Então aqui está um versículo muito precioso. Esse ofício, vamos colocar assim, esse ofício de Jesus, carpinteiro, dos 12 aos 30, esse ofício familiarizou Jesus com a vida humana. Maravilhoso redentor que nós temos. Ele sabe o que é trabalho. Ele sabe o que é trabalho como filho mais velho. Ele sabe o que é trabalho para sustentar mãe viúva. Para que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Isso não é lindo, irmão? Quem sabe, não sei a história, quem sabe nós tenhamos alguns aqui que trabalharam para sustentar mãe viúva. Assim foi nosso Senhor. Em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Olha que linda frase. Para quê? Olha aí a finalidade dos anos ocultos de Nazaré. para que ele fosse misericordioso. Mas também fiel. Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então o homem que inicia seu ministério aos 30, agora homem, ele teve 18 anos particulares de treinamento, de aprendizado. muito interessante. Vamos seguir. Esses anos de preparação de Jesus não foram abreviados. Aqui é outra lição para nós ponderarmos, irmão. Sabe por quê? Às vezes, quando nós, filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, como Jesus também tinha, quando nós recebemos algo da revelação de Deus, da graça de Deus, do entendimento das coisas espirituais, elas podem queimar no nosso coração de tal maneira que nós nos precipitamos no serviço. Você já passou, quem sabe, por essa experiência? É comum na vida daqueles irmãos ou irmãs nas quais a palavra queima. Visão, entendimento, clareza, revelação, que chamam a devoção. Então nossa tendência é precipitar no trabalho. Você pode imaginar que o Senhor Jesus teve a consciência, começou a ter a consciência dos negócios, assuntos eternos do seu pai com 12 anos, como já falamos, e aguardou 18 para entrar no trabalho. Você já pensou sobre isso? Queria te lembrar um salmo que vai nos ajudar a ver a beleza desse período de 18 anos, nesse sentido, da espera. Vamos abrir esse salmo, por favor? Salmo 62. Salmo 60, 62. Olha que coisa interessante. Primeiro o salmo começa assim. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Não apenas espera, mas espera silenciosa. Assim foram os 18 anos de Nazaré, do carpinteiro. 18 anos de espera silenciosa em Deus. Sabendo que era o Messias, sabendo para o que ele veio, crescendo em mais sabedoria, mais graça, e chegam os 18 anos, e chegam os 25 anos, e chegam os 28 anos, e ele não sai para o serviço. Até os 30 anos. Que interessante, irmão. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Mas sabe como termina esse salmo? É aqui que eu queria chegar? Olha o verso 11. Se você já leu esse verso, talvez você já tenha questionado o que está escrito aqui, ou por que está escrito assim. Olha aí. Uma vez falou Deus. Duas vezes ouvi isto. Dois pontos. Que o poder pertence a Deus. Como Deus pode falar uma vez, mas nós ouvimos duas vezes. A mesma coisa. Quando nós vemos a Isaías 50, sobre a vida desse servo em Nazaré, é dito assim, que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Isaías 50, Lucas 2 diz isso. Isaías 50 diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Diz que esse Senhor Deus despertava esse filho servo a cada manhã. Não é assim? E particularmente despertava o que nele? Desperta os meus ouvidos, para que eu ouça como os discípulos. Amado irmão, nosso Senhor Jesus teve a mesma experiência que nós temos, deveríamos ter, no que concerna a esse versículo. Uma vez falou Deus. Duas vezes ouvi isso. O que isso significa? Quando nós passamos por determinadas experiências, nós temos o privilégio de ouvir o Espírito Santo, o Senhor, com muita clareza, falando ao nosso coração. Aqui no caso desse versículo é, o poder pertence a Deus. Está vendo aí? Tem dois pontos aí. Ouvir isso o quê? Eu ouvi que o poder pertence a Deus. Uma vez Deus me falou isso. O poder pertence a Ele. Então nós passamos por uma determinada experiência. Nossa alma se angustia, se aflige, e Deus vem ao nosso encontro. Fiel pastor. E Ele diz, o poder pertence a mim. Uma vez falou Deus. Mas então nós passamos por outra experiência. E nós ouvimos de novo aquilo que já foi falado uma vez. ou seja, aquilo que foi falado uma vez foi registrado nos nossos corações. Foi assimilado pelos nossos corações. Então Ele me falou de um modo contundente, sério, profundo, uma vez. Mas eu ouvi outra vez em uma outra experiência. E ouvi mais uma vez. E ouvi mais uma vez. Ai, irmãos, que zera nossa jornada fosse assim. que Deus nos falasse uma vez numa determinada experiência, num encontro de aflição, contundentemente para o nosso coração e não precisasse mais falar de novo. Quando nós entrássemos em outra experiência, duas vezes ouvi, três vezes ouvi, quatro vezes ouvi aquilo que já está selado uma vez no meu coração. Esse é o sentido desse versículo. Irmãos, foi isso. certamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus nos seus 18 anos. A cada experiência humana que Ele passava na sua carpintaria, trabalhando, sustentando sua família. Uma vez ouvi Jeová. Uma vez falou Jeová. Duas vezes ouvi isso. E três vezes. E quatro vezes. E crescia Jesus em sabedoria, graça e estatura. Então aqui temos mais um versículo interessante. Agora vamos para a segunda nota. nós já vimos pelo Evangelho de Lucas 2 que nosso Senhor iria cuidar dos negócios do seu pai. Ele não começou a fazer isso aos 30. Ele começou a fazer isso aos 12. Porque foi ele que falou. Não sabia, não sabiam vocês, meu pai, terreno, minha mãe, terreno, que me cumpri estar aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Então ali ele começou. E quando ele foi tirado do meio dos doutores em Jerusalém e levado para Nazaré, ele não deixou de cuidar dos negócios do seu pai. Ele iniciou aos 12 e ele terminou aos 33 cuidando dos negócios do seu pai. Toda a sua vida messiânica foi assim. Às vezes enfatizamos o ministério de três anos e meio do Senhor e ouvidamos os seus 18 anos em Nazaré. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos agora ao Salmo 40. Se o Senhor estará cuidando dos negócios do seu pai, creio que nós temos mais uma nuance interessante aqui para entender isso quanto aos 18 anos secretos de Nazaré. A flecha na aljava. O que estava acontecendo ali? Salmo 40. Abra por favor. Salmo 40 verso 6. É um Salmo também messiânico. Você sabe. E diz assim. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Mais uma vez. Abriste os meus ouvidos. Está vendo? A mesma ênfase que já vimos em Isaías 49 e em Isaías 50. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Todas as escrituras apontam para o Messias claro. Então é óbvio que esse texto é messiânico. É sobre ele. Agrada-me verso 8 fazer a tua vontade ó meu Deus. Agora irmão veja dentro em meu coração está a tua lei. Mais uma vez a pergunta. Você acha que isso começou a ser verdade quando o Senhor foi batizado e entrou no seu ministério? Impossível irmão. Impossível. Nos 18 anos secretos de Nazaré vamos colocar assim gostaria de colocar quatro palavras. O que o Senhor estava fazendo basicamente nos 18 anos secretos de Nazaré trabalhando lendo meditando e orando. Trabalhando com as suas mãos o carpinteiro para sustentar a sua família. Trabalhando lendo lendo as escrituras como nós falamos ele não tinha um chip divino na sua cabeça ele tinha que ler decorar aprender memorizar trazer a palavra para o seu coração e é o que está escrito nesse versículo. agrada meu Deus fazer a tua vontade e dentro do meu coração está a tua lei. Como que essa lei entrou no coração dele? Um processo mágico? Irmão? Místico? Não. Do contrário ele não seria homem. Ele não precisava crescer em sabedoria. Se ele cresceu em sabedoria então ele foi assimilando a palavra do seu Deus a lei do seu Deus progressivamente. Por isso 18 anos de silêncio. Isso também não é maravilhoso? É da mesma maneira que nós assimilamos a palavra do Senhor. Na medida que nós amamos o Senhor e os seus caminhos. Na medida que nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Então esses versos nos revelam muito sobre os 18 anos secretos de Nazaré. trabalhando lendo que lindo irmão quando ele está ressuscitado é o mesmo homem e ele se revela aos discípulos de Emmaus e você lembra o que ele faz? Ele toma a lei os profetas os salmos e começa a explicar para eles tudo o que sobre ele o Messias estava escrito. Uma experiência muito interessante não é? Jesus lia a Bíblia e sabia que toda a Bíblia falava sobre ele próprio sua vida seus caminhos sua missão seu destino sua rejeição morte ressurreição o Messias lendo a palavra de Deus trabalhando lendo meditando porque aquilo que lemos se nós não nos envolvemos com meditação não é assimilado e se no meu coração está a tua lei não acontecerá terá apenas informações no intelecto mas com o nosso Senhor não foi assim aquilo que ele lia ele meditava quem sabe quando ele aplanava suas tábuas de madeira para fazer barco certamente ele estava meditando na palavra do Senhor e enchendo o seu coração com a palavra do Senhor dentro em meu coração está a tua lei e finalmente nós colocamos orando porque amado irmão se nós trabalhamos graças ao Senhor todos nós fazemos isso não é? é a vida normal de um homem trabalhamos lemos meditamos para que se aprofunde se assimile e oramos sobre aquilo que meditamos Senhor o que significa isso? o que o Senhor quer me falar com isso? por isso precisamos orar volte ao evangelho de Marcos por favor Marcos capítulo 6 o texto que nós vemos deixa eu te mostrar mais uma um detalhe precioso aqui você viu que no texto que nós lemos eles perguntaram assim verso 2 Marcos 6 2 chegando o sábado passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilhavam dizendo de onde vem a este essas coisas você sabe que o nosso Senhor está no início do seu ministério aí não é? então como nós dissemos aos 30 anos não acontece um passe de mágica então ele começa a falar coisas tão maravilhosas como essas que as pessoas estão ouvindo não é? mas ele teve o seu processo nos 18 anos em Nazaré que nós já estamos estudando então o resultado é esse aí ouvindo-o se maravilhavam dizendo de onde vem a este estas coisas irmãos os fariseus da época de Jesus muitos deles você veja que Nicodemos era um dos principais um sábio um homem devotado a lei não era um brincalhão não é? ele conhecia a lei de Moisés conhecia a palavra do Senhor no entanto qual era o resultado prático? ninguém se maravilhava ouvindo os fariseus ninguém ouvia os fariseus e dizia assim que autoridade eles têm que peso espiritual eles têm nada não é? o Senhor diz sobre eles é que eles tomavam a lei interpretavam a maneira deles e atavam fardos pesados e põem no ombro dos homens mas quando esse homem toma a palavra e começa a falar então o resultado é esse que nós estamos vendo aí de novo de onde vem a este essas coisas? segunda pergunta que sabedoria é esta que lhe foi dada? terceira pergunta como se fazem tais maravilhas por suas mãos? quero me deter na segunda pergunta que sabedoria é esta que lhe foi dada? abra por favor comigo no evangelho de João gostaria de te mostrar algo muito lindo aqui João capítulo 7 verso 15 João 7 verso 15 por favor abra aí e nós vamos escutar basicamente a mesma coisa que já escutamos em Marcos 6 lá nós vimos que sabedoria é esta que lhe foi dada de onde lhe vem essas coisas? não é? olha João 7 15 então os judeus se maravilhavam e diziam como sabe este letras sem ter estudado a palavra literalmente para estudado aqui é aprendido por que que eles fizeram essa pergunta? acompanha aí irmão para você ver a beleza disso porque Jesus nunca frequentou uma escola de rabinos ele não foi ensinado para o rabino nenhum não entrou em nenhuma escola e nos seus dias tinham duas escolas famosas e ele não frequentou nem essa escola nem aquela escola dos dois rabinos da época então a pergunta é procede não é? como ele sabe essas letras sem ter aprendido ou sem ter estudado agora já disse há um tempo atrás para os irmãos que o evangelho de João usa muitas vezes pares de palavras que só ocorrem então no evangelho duas vezes são sempre um par acontece aqui e acontece ali a mesma palavra duas vezes há vários pares somente duas menções esse aqui é um caso então se nós buscarmos é o que vamos fazer agora a outra menção nós vamos ver qual é a resposta a essa pergunta então qual é a pergunta vamos de novo João 7,15 como sabe este letras sem ter estudado ou sem ter aprendido não frequentou nenhuma escola dos sábios dos rabinos como ele sabe agora olha o capítulo anterior João 6 por favor olha o verso 40 vamos ver o 44 também e a expressão está no 45 44 diz assim o senhor disse ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer ou não o atrair e eu ressuscitarei no último dia agora escute está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus portanto a conclusão que o senhor tira todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido é a mesma palavra que temos em João 7,15 traduzida por estudado é a mesma palavra aprendido na língua original então nosso senhor aprendeu de quem nosso senhor aprendeu particularmente nos 18 anos ocultos de Nazaré não esqueça isso desde a consciência messiânica aos 12 até o início do seu ministério aos 30 nosso senhor aprendia do pai celestial porque ele citou aqui esse verso maravilhoso de Isaías 54 todos serão ensinados por Deus portanto todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim porque isso foi verdade a respeito dele foi do pai que ele ouviu foi do pai que ele aprendeu 18 anos antes de iniciar o seu ministério os anos ocultos de Nazaré agora você viu que a pergunta foi que sabedoria é essa que lhe foi dada não é assim a pergunta abra por favor comigo em Tiago e você vai ver mais uma coisa muito bonita aqui Tiago capítulo 3 te encorajo aí registrando esses versículos para que quem sabe nós entremos nesses elementos com mais profundidade no domingo pela manhã quando estivermos compartilhando isso novamente Tiago 3 17 veja a característica da sabedoria que Jesus aprendeu de onde lhe vem essa sabedoria Marcos 6 a pergunta o que lemos em Lucas 2 52 mais uma vez e crescia Jesus em sabedoria não é olha o que Tiago diz Tiago 3 17 a sabedoria porém lá do alto foi essa que ele aprendeu nos 18 anos ocultos de Nazaré foi essa que ele ouviu e aprendeu do seu pai em leitura meditação oração devoção que tipo de sabedoria ele aprendeu e manifestou primeira coisa essa sabedoria irmão é setupla você sabe que sete na Bíblia aponta para plenitude a sabedoria do nosso Senhor Jesus foi expressa no Evangelho de Marcos de uma maneira maravilhosa e Mateus também aliás Mateus com mais detalhes ainda porque Mateus enfoca essa vida do rei sábio a vida de Jesus como rei sábio sabedoria maior que a de Salomão o Evangelho de Mateus então veja qual era a característica da sabedoria na qual esse menino cresceu crescia Jesus em sabedoria a sabedoria lá do alto é primeiramente pura irmão quando nós estudamos o Evangelho de Marcos nós não ficamos impactados com isso a sabedoria do Senhor não era pura não é assim na verdade quando estudamos todos os Evangelhos quando nosso Senhor vai se encontrar com uma mulher que tinha cinco maridos já passou por cinco maridos a sabedoria dele era pura ele não estava interessado em outra coisa nessa mulher se não falar para ela sobre a água da vida a sabedoria lá do alto é pura será que nossa sabedoria é pura será que ela tem motivação pura será que quando nós falamos com os outros e temos a graça da parte do Senhor de demonstrar sabedoria será que ela é sabedoria pura ou será que há motivação impura por trás dessa sabedoria a sabedoria lá do alto é pura e foi isso que nosso Senhor revelou os anos ocultos de Nazaré ensinaram para esse homem o caminho da pureza crescer em sabedoria pura pacífica veja como isso se aplica ao Senhor indulgente que significa perdoadora aqueles homens pegam aquela mulher em flagrante adultério levam para Jesus e dizem na lei está escrito que essa mulher deve ser apedrejada o que Jesus ia fazer ele ia dizer Moisés estava errado aquela lei não é do céu não foi Deus que falou ele poderia fazer isso não poderia porque era a lei de Deus não é então o que ele faz sim em outras palavras sim Moisés disse que tal mulher deve ser apedrejada ela foi pega em flagrante adultério então vamos começar o apedrejamento quem não tem pecado atire a primeira pedra que maravilhosa não é então ele diz que eles foram se retirando um a um ele está confirmando a lei de Moisés então vamos apedrejá-la mas para apedrejá-la aqueles que irão apedrejá-la tem que ser puros quem não tiver pecado atire a primeira pedra e outras palavras ele está dizendo eu sou o único que poderia apedrejá-la e ele então não apedrejou ele diz vai e não peques mais e por que ele disse isso? porque ele se ofereceria como cordeiro para espiar os pecados dela amados irmãos essa é a sabedoria perdoadora que nós estamos vendo aí tratável ou conciliadora sabedoria conciliadora plena de misericórdia será que temos dúvida? nosso Senhor Jesus exercendo seu ministério expressando a sabedoria do alto plena de misericórdia encontrando pessoas de todos os tipos pleno de misericórdia porque ele cresceu em sabedoria irmão que incentivo para nós nós também de certa forma ou por um lado digamos assim estamos aí na aljava oculta de Nazaré e estamos sendo treinados diante do Senhor crescendo em sabedoria crescendo em graça qual é o propósito do Senhor? é o mesmo propósito para o qual chamou o Messias que nós sejamos as suas testemunhas então sabedoria sabedoria plena de misericórdia de bons frutos imparcial e sem hipocrisia essa foi a sabedoria que ele aprendeu nos seus anos ocultos em Nazaré agora concluindo já o que Jesus aprendeu abra por favor no evangelho de João e nós vamos rapidamente para não alongarmos demais o que Jesus aprendeu nos 18 anos ocultos de Nazaré nada é relatado não é? como nós falamos mas será que não temos nada que aponte para esse período? temos e temos muito então primeiro João 4,34 abra por favor rapidamente a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra esse verso aponta para um primeiro elemento muito, muito importante o que ele aprendeu nos 18 anos secretos quando o adolescente se tornou um homem de 30 anos o que ele aprendeu? ele aprendeu a conhecer a vontade do pai qual era a vontade do seu pai? essa vontade estava implantada nele automaticamente? não e não ele aprendeu a conhecer a vontade do seu pai a ponto de poder dizer minha comida é essa é fazer a vontade daquele que me enviou em João 6,38 ele diz algo semelhante que fala sobre o propósito da sua missão também eu desci do céu não para fazer minha vontade mas fazer a vontade daquele que me enviou onde ele aprendeu isso? onde ele aprendeu qual é a vontade do seu pai? na aljava oculta de Nazaré 18 anos mais um verso que mais ele aprendeu? João 5,30 avance aí uma página João 5,30 eu nada posso fazer de mim mesmo tremenda terrível importante lição ele aprendeu nos anos ocultos de Nazaré que ele não podia fazer nada por ele mesmo nada por ele mesmo Paulo quando reflete essa lição que ele também aprendeu o apóstolo Paulo graças ao Senhor todos nós podemos aprender sem mim nada podeis fazer lembra? disse o Senhor em João 15 quando Paulo aprendeu essa lição em 2 Coríntios 3 ele descreve assim nossa suficiência capacidade habilidade vem de Deus ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança o que Paulo está dizendo? eu nada posso fazer de mim mesmo nossa suficiência vem dele que nos habilita para sermos servos de uma nova aliança Jesus também aprendeu eu nada posso fazer de mim mesmo é impressionante irmão porque ele é Deus mas é maravilhoso irmão porque ele é homem então como homem ele aprendeu que nada podia fazer de si mesmo mais uma segundo então aí mais uma coisa que ele aprendeu muito bela João 7,16 vai lá por favor olha aí os anos ocultos de Nazaré João 7,16 respondeu-lhes Jesus o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou está vendo? será que aos 30 anos ele começa a dar um ensino que ele não aprendeu antes? será que é possível? um processo mágico? como é isso? o ensino que ele começou a dar aos 30 anos foi o ensino que ele aprendeu por 18 anos ocultos em Nazaré meu ensino não é meu mas sim daquele que me enviou se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo quem fala por si mesmo está buscando sua própria glória suas ideias seus conceitos o seu achismo seus pensamentos então ele está buscando sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça onde ele aprendeu isso? nos anos ocultos de Nazaré só que temos duas lições ele aprendeu o ensino celestial o ensino celestial ele aprendeu a buscar a glória de Deus aprendeu a buscar a glória de Deus ah irmãos pena que nós não temos tempo para isso tudo hoje que lições são essas? Paulo quando fala sobre esse tipo de ensino ele fala assim 1 Coríntios 2 se você quiser saber onde está aí 1 Coríntios 2 12 e 13 Paulo fala assim disto falamos dessa sabedoria do alto a mesma que já compartilhamos aqui que Jesus aprendeu Paulo diz assim dessa sabedoria nós falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas em palavras ensinadas pelo espírito conferindo coisas espirituais com espirituais Paulo está dizendo a mesma coisa Paulo está dizendo meu ensino não é meu meu ensino é dele pelo espírito está vendo irmão? que lições Jesus aprendeu nos anos ocultos de Nazaré e como elas são práticas qual é o ensino que nós damos? é o nosso ensino? eu acho que é assim? eu acho que não é assim? eu interpreto isto assim? será que nós podemos dizer meu ensino não é meu? será que podemos? deveríamos? como Paulo pôde dizer então estão aí mais dois aprendizados um último Jesus também aprendeu a linguagem celestial olha aqui em João 8 João 8, 28 João 8, 28 disse depois Jesus quando levantares o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo isso já vimos nada faço por mim mesmo agora a última frase aí é mas eu falo como o pai me ensinou eu falo como o pai me ensinou aqui também nós temos outra verdade maravilhosa Jesus falava de uma tal maneira que era completamente coerente com o ensino que ele havia recebido do seu pai irmão isso é um desafio muitos de nós até recebem algum ensino do Senhor recebem na palavra recebem de outros mas não conseguem transmitir o que receberam é verdade ou não é? não é? ocorre com muitos de nós não foi assim com Jesus tudo que ele aprendeu ele sabia como falar daquilo que ele aprendeu irmão isso é um grande encorajamento para nós para que você não diga assim ah mas ele é Jesus sim ele é Jesus o homem que aprendeu assim como nós temos que aprender e nós podemos lembrar de Paulo mesmo texto que eu citei em Coríntios 2 quando ele fala assim disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo espírito comparando ou conferindo coisas espirituais com os espirituais lembra-se do verso 1 Coríntios 2,14 deixa eu me interpretar o que Paulo está falando vai estudar o versículo na língua original você vai ver o que Paulo está dizendo é assim quando ou a compreensão que temos das verdades espirituais nós as vestimos essas verdades com uma roupagem adequada de palavras nós usamos palavras diferentes palavras enganosas palavras que não refletem exatamente o sentido da verdade espiritual então ele diz comparando coisas espirituais com espirituais em outras palavras usando uma linguagem que reflita plenamente o significado da verdade espiritual deixa eu me dizer uma coisa irmão esse é um desafio para nós para toda a nossa vida cristã se nós não avançarmos na nossa jornada com o Senhor em devoção em amor em mergulhando na palavra conhecendo o Senhor nós não adquiriremos essa capacidade sempre seremos confusos sempre achamos que aquilo que nós expressamos está aquém do que queríamos falar não tocamos no ponto que queríamos tocar porque a linguagem não acompanha aquela verdade que podemos ter visto até com clareza no nosso homem interior mas não há palavras para vestir aquela verdade compreendeu? não era assim com Jesus aquele ele falava aquilo que ele havia recebido de modo muito claro e também com Paulo isso era verdade então que o Senhor também nos ajude no mesmo caminho e agora já estou terminando não podemos esgotar tudo domingo de manhã a gente continua quero ler um verso para concluir nosso tempo já acabou último verso por favor Tito epístolo de Paulo a Tito veja como Paulo exorta Tito nesse sentido da linguagem adequada linguagem celestial e lembre-se Jesus aprendeu isso nos anos secretos de Nazaré ele me desperta todas as manhãs desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem ou discípulos é a palavra lá de Isaías 54 quando Paulo escreve a Tito ele se preocupa com Tito um servo do Senhor sério amado querido cheio de revelação do Senhor também mas é um jovem então Paulo quando escreve a ele olha o que ele diz Tito capítulo 2 versos 7 e 8 torna-te pessoalmente um padrão de boas obras no ensino olha aí mostra integridade e reverência está vendo como ele se preocupa para que o ensino de Tito não fosse algo que não tivesse a ver exatamente com a verdade tanto no sentido de verdade revelada quanto no sentido de verdade aplicada ou seja a verdade revelada deveria ser aplicada no coração de Tito para que quando ele ensinasse então ele usasse de integridade e de reverência amados irmãos você sabe há muitos hoje que tomam a palavra de Deus na sua mão para fazer piadinhas atrair pessoas com gracejos eles querem ser showmen astros não é chamar atenção para si mesmos então Paulo orienta Tito a fugir desse caminho quando você for ensinar a palavra Tito mostra integridade sabe o que isso significa a verdade que você conhece que você vê ela tem que ser aplicada no teu coração do contrário você não terá integridade para ensinar ô irmão haça os pregadores de hoje ouvissem melhor essa palavra e também mostra reverência não faça piadinhas com a Bíblia não fique contando historinha entretendo as pessoas o que mais? olha o verso 8 aí que eu queria chegar linguagem sadia e irrepreensível está vendo? só na medida que avançarmos com o Senhor é que nós poderemos traduzir as verdades espirituais em linguagem espiritual se não irmão é como colocar uma joia de ouro no focinho de porco como diz provérbios a joia de ouro é linda mas o focinho é de porco às vezes às vezes infelizmente ouvindo pessoas ministrar a palavra um lindo bolo está sendo construído você vê lá para quem gosta de bolo você vê lá a massa você vê lá o doce de leite as camadas sendo colocadas aí vai a cobertura branquinha para quem gosta de repente cai uma mosca cai uma mosca aí você não sabe o que faz com o bolo você joga tudo no lixo você pega uma colher e tira assim só o pedaço que tem a mosca e aproveita o bolo mas o fato é que a mosca te chama muito mais atenção do que o bolo entendeu? por isso que Paulo diz Jesus usa uma linguagem uma linguagem sadia e irrepreensível porque quando os irmãos saiam eles não lembram da mosca eles não fiquem com a mosca eles fiquem com o bolo porque não há mosca no bolo linguagem sadia irrepreensível olha aí vamos terminar para que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito bonito não é? foi assim com o nosso Senhor Jesus o adversário se envergonhava na vida dos servos dos servos porque a sua linguagem era sadia e era irrepreensível porque ele diz meu ensino não é meu mas tudo que eu aprendi do meu pai isso vos tem ensinado então não apenas revelação das verdades eternas mas linguagem celestial onde ele aprendeu isso não foi depois do batismo irmão foram nos anos ocultos de Nazaré trabalhando lendo meditando e orando se o Senhor permitir então domingo pela manhã nós continuamos um pouco mais nesse tema não é este o carpinteiro sim ele é o carpinteiro que cresceu trabalhou aprendeu ouviu teve seus ouvisos despertados e a sua boca se tornou uma espada aguda e a sua missão foi como de uma flecha polida no coração dos inimigos do rei como diz o salmo de onde lhe vem essa sabedoria e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e diante dos homens que isso seja encorajador para nós amados irmãos na vida do servo dos céus porque hoje ele mora em nós e ele quer nos ensinar esse mesmo caminho que ele conhece e que ele trilhou vamos aprender a trabalhar com a palavra de Deus no nosso coração vamos aprender a trabalhar meditando na palavra de Deus uma coisa mais preciosa de se fazer quando você está trabalhando você pode deve meditar na palavra de Deus guarde-a no seu coração ore sobre ela então as verdades vão sendo assimiladas aprofundadas e quando formos falar dela então haverá integridade haverá uma linguagem adequada para vestir essas verdades celestiais e eternas o Senhor nos ajude nisso amém vamos orar querido Jesus te agradecemos porque realmente foste o carpinteiro trabalhaste com as tuas mãos te agradecemos porque em tudo te tornaste semelhante aos irmãos aqueles pelos quais hoje o Senhor intercede queremos também aprender Senhor como o Senhor aprendeu aprender de ti que és manso e humilde de coração queremos aprender as verdades eternas queremos guardá-las no nosso coração assimilá-las permitir que elas nos salvem nos transformem e formem em nós um caráter piedoso ensina-nos a exercitar-nos pessoalmente na piedade e sermos também padrão de boas obras te louvamos Senhor porque tudo isso está disponível a nós pela ação graciosa do teu Espírito Santo Senhor estreita o nosso coração junto a ti afina os nossos caminhos Senhor para que possamos ser esses discípulos despertados a cada manhã para ouvir e aprender de ti e assim tua vida de servo seja refletida na vida dos teus servos nós te pedimos em teu precioso santo e amado nome amém Senhor